Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial trazendo mais um conteúdo para o nosso humilde e querido canal, certo? O game já está aí na tela para você, eu vou ficar, mostrar gameplay para vocês, achei aqui na nossa querida Play Store, Strike 1945, vamos ver como a jogabilidade desse jogo é começar aqui, certo? A gente tem como coletar os diários aqui, single player, vamos lá, o game Strike 1945, certo? Dá para escolher o nosso querido avelãzinho Stark, mas desde já, mais um conteúdo aí para vocês, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, certo? Tem um game do canal, certo? E vamos lá, com a Game Play, certo? Ó, meu game, o meu navezinha está aqui embaixo, ó, eita, nós vamos jogar, aquele game, aquele game, certo? Então, mas eu vou falar desse aqui, então, é, um joguinho de navezinha, certo? Ó, eita, vamos ver se a gente é bom, eita, aqui a gente vai coletando, né? Eita, morri, explodiu a nave, mas a gente vai coletando aqui, a nossa, ó, nossa, a moeda, os ouro que a gente mata dos aviões inimigos, né? Então, ó, também a gente não pode dar mole, né? Se não, se não, se não, vaza aqui, a gente acaba aqui perdendo, aqui não pode, não podemos dar mole aí, certo? Eita, vamos lá, ó, aqui também a gente pode fazer o upgrade, né? Ó, vai aumentando, eita, nós, vai aumentando, né? As nossas armas aí, quando durante o game, certo? A gente vai fazendo a pequena upgrade, ó, olha, mano, ó, como é que é bonito, hein? Mas, ele já se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder nenhuma notificação do vídeo, eita, mano, esse é bom, hein? Ó, vamos ver se o cara tá fazendo a primeira mão, né? O meu canal pra vocês, nossa, mano, vamos lá, tá caçado, bomba aqui, olha, bomba rápida, mas não deu certo, eita, vai morrer uma graninha ali do próprio bolso do nosso game, certo? A gente não gasta dinheiro real, certo? A gente vai gastar só o dinheiro que coletar aqui, certo? Ó, eita, nossa, mano, ó, lembra que ele tinha fogo que a gente ia dar só ali embaixo, então? É a parte final dele, né? Ué, ué, nossa, leve um, certo? Fase 1, né? Do game ainda, outra, ai, tô trazendo esse conteúdo aí pra vocês, certo? Então, se inscreve no canal, certo? Pra gente trazer mais conteúdo pra vocês aí, certo? Quando achar no Play Store, eu vou estar gravando, eita, ganha 50 dólares, ó, mano, vamos mais uma fase do game, certo? Eu pausei ali, gente, por quê? Porque às vezes aparece, né? Comercial do aplicativo, no aplicativo vai mais, a gente vai tirar, tiramos o comercial ali, certo? Eita, porra, aqui a gente tá jogando na fase do gelo, certo? Na nossa querida fase do gelo, né? Eita, nós, vai morrer um dinheiro ali do game, né? Vou ver se eu acho, né? Olha que a gente teve um upgrade da arma, né? Quanto mais a gente perde, mas não é melhor evitar de perder, né? Ó, só ouro, gente, ó, quanto mais a gente soltar a bomba, né? No caso ali, a gente soltou a bomba ali, né? Vai aparecer as nossas naveszinhas, né? De apoio, né? Que a gente tem aqui, que a gente tem aqui na nossa querida nave, né? Todas as naves tem o seu nave de apoio, ó, 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 vamos ver se a gente destrói esse navio aqui, eita, uma parte do navio já capotou, né? Vamos lá ver a outra parte pior aqui do navio, vamos lá, olha, mano, que é isso? Que é doido, né? Que covardia, né, mano? Não tem problema, não, que a gente vai acabar com ele aqui, ó, olha, eita, mano, É? Não deu? Deu sim, gente, hehehe, tá nóis! Mais um conteúdo pra vocês, certo? Eita! Voltamos mais uma fase aí do game, certo? Vou fazer só a terceira fase aqui, gente, pra poder, é, lançar pra vocês aí, certo? Mas desde já, deixa essa amizade aí pra gente, certo? Pra trazer mais conteúdo aí pro nosso querido canal, né? Ó, é, aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial, certo? É, tentando jogar, né, aí, esse conteúdo aí, certo? Então, muito obrigado, assistam, comenta, compartilha, seja amigo, parceiro do nosso canal, certo? E dê a sua amizade aí, não, botando se inscrever aí, vai tá aí embaixo, no lado direito aí pra gente, tá? Vai tá a minha foto aí, certo? E vai tá o botão de se inscrever aí, e dê o seu joinha pra gente também, que é muito importante, ajuda aí, que é o sinal que você, está, curtindo o nosso, nosso canal, certo? E dê essa amizade pra nós, eu fico por aqui tentando matar, esse avião aqui, que me destruiu, é? Vamos lá, mas a gente, pode, eita, eita, mano, vamos lá, ó, que tem macete, hein? Eita, não, não tem macete no canal, no game, não, a gente tem macete, aonde, a gente desviar, dessas bolinhas, ó, a garotada, então, o seu matar o chefão aqui, certo? Pra gente finalizar o game, na moral, com aquela classe, mas daquela classe também, pra gente, se inscrever no, pro nosso canal, certo? Então, eu fico por aqui, Deus abençoe a todos, valeu, até a próxima, e tchau! É, apareceu um comercial ali, mas eu fico por aqui, jogando, se não, eu vou zerar esse game aqui, rápido, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, um ótimo início desse mês, pra vocês, que o ano venha terminar pra vocês bem, né? O Natal abençoado pra vocês aí, certo? E, eu, vou ficar jogando aqui mais um pouquinho, e eu fui! Tchau!